Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, começando a semana aqui com o pé direito Olha o que que tá entrando aqui na nossa carteira de opções Olha essa mansão, fica aqui no portal do Sol Green, tá? Nas margens da GO 020 Essa casa, pessoal, é quatro suítes plenas Acabamento impecável, um paisagismo aqui já em fase adulta pra você Garagem pra quatro veículos, dois cobertos Dois na rampa de acesso, que é no piso fugir Paisagismo nas palmeiras já em fase adulta Paredão de vidro espelhado, ali é uma das suítes, tá? Que pode também ser reversível aí pra um escritório Por isso que tem aquele paredão de vidro lá E daqui a pouco eu te mostro pra você entender A disposição dos ambientes Tem mais paisagismo de cá Passarela de pedestre aqui com revestida em travestino romano Tá? Que ficou incrível Iluminação desse imóvel todo em LED Olha isso Fantástico, uma frente muito imponente Como vocês podem ver e acompanhar E eu te convido a entrar agora Pra você conhecer E eu te convido a entrar agora Pra você conhecer a parte interna desse imóvel aqui Vamos lá comigo? Deixa eu observar Ele colocou ripado lá no teto também, tá vendo? Com a iluminação Porta, venci na vida Piso teto com seis metros de altura Isso aqui é uma porta no Kumaru, tá? Eu te convido a entrar agora Vamos lá Seja bem-vindo Ao seu novo lar Olha que sala mais imponente, pessoal Um living maravilhoso Confortável pra dois ambientes Rico em esquadria, tá? Logo aqui na entrada já temos Um lavabo com pedra onyx Tá? Pé direito duplo Com bastante iluminação Sanca O paredão todinho aqui, ó Em esquadria de alumínio Pra iluminação e ventilação natural E aqui Ainda temos Uma suíte Bem grande Bem ampla Que ela pode ser Reversível aí Pra um escritório, né? Caso necessite do escritório Todos os banheiros Já vai vir com box Tá? E aqui ainda nessa suíte Você pode te mostrar mesmo Tem iluminação no cortineiro Você pode colocar uma cortina maravilhosa aqui Caso você não use pra escritório Isso como suíte, né? Como quarto Todos os banheiros Vêm com box Já falei Essa porta aqui É que dá acesso a garagem, tá? Olha só Você vê que o imóvel Ele é bem arejado Bem clean É bem clarinho Então ficou muito bacana A sala aqui é confortável Pra dois ambientes Pode fazer um painel de TV lá Pode fazer sala de estar Né? Se quiser colocar uma mesa de jantar Também cabe E tem essa integração Com a sua cozinha Cozinha gourmet Bem espaçosa Também com Forro enripado Aqui em cima Espaço é por mesa Você pode colocar banquetas Aqui também, ó Que ficou bem Você pode usar aqui Pra fazer pequenas refeições Pode pôr armário embaixo Armário em cima Então ficou uma cozinha bem ampla Com churrasqueira a carvão Tá? Vou fazer um 360 aqui Pra você entender, tá? Olha só Detalhe Detalhe que eu não falei Desse imóvel aqui ainda A localização, tá? A localização privilegiada Aqui dentro do condomínio Tá? Então Pra você que tem Empregado Essas coisas Fica muito próximo A portaria Então você não vai precisar Fazer aquele translado Então o pessoal Da portaria Poucos metros Da portaria Paisagismo A piscina com aquecimento Hidromassagem Na pastilha Aquela pastilha aqui Mito ideal Cascata Aqui temos uma dispensa, né? Já com alguns nichos aí E aqui temos um banheiro social Tá? Já com box Igual eu falei Espelho Olha só Que ambiente Que ficou Sensacional Você abrindo igual eu fiz aqui Além da ventilação natural Você integra com o deck, né? Ficou um espaço de deck aí Pra você tomar banho de sol Fantástico Muito bacana O acabamento do imóvel Sensacional Igual vocês estão vendo Agora eu te convido A conhecer um pouco Da parte íntima Tá? Que além daquela suíte Lá na frente Tem mais três aqui, ó Espaço Pra você fazer um roupeiro Tá? Suíte master Suíte aí De quem faz o Pix Olha o tamanho desse quarto, gente Espaço Só pra você pôr sua cama Fazer seu painel de TV Todas as persianas São automatizadas Ele fez um Paredão aqui Só de espelho Se você quiser iluminar Atrás dos espelhos Também vai ficar muito bacana Rica em tomada Então você pode movimentar aí Do jeito que você quiser Deixa eu chegar aqui Pra você entender o paredão De vidro aqui, ó De espelho Dois espelhão Com fundo E travestino romano também Então ficou muito bacana E o closet? Um closet bem amplo Dá pra você fazer armário aqui em U Tá? Então dá um Belo de um armário Tem espelho aqui também E o banheiro da suíte master Com duas cubas Dois chuveiros Box Tá? Ficou um belo de um banheiro As cubas sobrepostas Um nicho aqui em cima Tá vendo? Além do nicho molhado Tem esse aqui também Tá vendo? E ali os nichos são Com iluminação Água quente nas torneiras No chuveiro Então é uma casa bem completa Todos os portos E os portais já laqueado Com borrachinha de impacto Tá vendo? Então é uma casa top Gente Entrou agora no nosso portfólio São 456 metros de terreno E 228 metros de areia construída Tá? Vou mostrar só mais esse quarto aqui Que o outro ali Será que é o mesmo padrão Tudo com espelho também Tá vendo? Box Iluminação no nicho Casa fantástica Gente Tá disponível pra venda agora Aqui no portal do Sogrim Por apenas 2 milhões e 700 mil reais Então se você gostou desse móvel Já sabe Vou deixar o link do WhatsApp Se agendar a sua visita Fiz esse tour aí Mas nada que abone Uma visita presencial Eu te convido a conhecer o imóvel pessoalmente Tá? Tenho certeza que você vai se encantar Nos vemos em breve